A CIDADE NO BRASIL Mas daí eu ouço as pessoas dizerem para as outras Você é meu sol Se chegar nesse ponto, acabou Se o outro é meu sol, quer dizer que eu não tenho brilho nenhum O outro brilha por dois Aí você vem com o discurso, não, mas eu brilho também, a minha maneira Brilha nada Você é um pisca-pisca Sabe aqueles de Natal? Doze vetes? Menos até Tem que iluminar o mundo E não uma árvorezinha artificial montada uma vez por ano É pra isso que você espera o ano inteiro Esse é o seu raro momento de glória Todas as pessoas deveriam aceitar a condição de serem sozinhas Não existe essa de dois Pra se encontrar tem que ser em si próprio Tem que se virar só Aliás, só não Sol Coloca um L no final Depois que eu aceitei a minha condição de sol Todas as flores do meu dia se inclinam pra mim E a minha cama Anda muito mais quentinha Não Eu entendi tudo sim Você foi bastante clara Você é casado E agora você quer que eu faça o que mesmo? Ah sim Você quer saber o que eu acho Olha, eu não sei dizer o que eu acho Porque eu não estou em condições de raciocinar agora Mas eu posso te dizer como eu estou me sentindo? Obrigada Eu me senti até hoje a mulher mais feliz do mundo E agora eu me sinto a maior idiota que já existiu na face da terra Como? Calma A palhaça aqui viveu por quase dois anos Um conto de fadas com direito a príncipe e a castelo Pra depois descobrir que ela não passava de uma amante De uma distraçãozinha pra dar ânimo à vida do empresário pai de família Que enjoou da esposa Mas não vai separar dessa mulher nem por decreto Meu Deus Como eu fui burra Realmente eu estava iludida Estava Porque agora eu estou com meus pés no chão E vou te dizer, meu querido Que o teu castelinho cor-de-rosa também vai começar a desmoronar Sim, eu estou falando sério, sim Eu nunca falei tão sério Te prepara Porque isso vai acontecer antes do que você imagina Porque você imagina o time no chão Deixar